Vou confessar ao mundo Quanto amo você Um amor enlouquecido De emoções construído Que transborda de doçura Sem limite, sem censura É meu tesouro escondido Na imensidão do mar Mar sem ondas ou segredos Perdi a chave do medo Ao encontrar o seu olhar Se um dia você se perder Meu sonho lhe guiará Minhas mãos estenderei Das profundezas do amor Voltarei pra lhe buscar Amo você assim Amo você assim Um amor enlouquecido De emoções construído Que transborda de doçura Sem limite, sem censura Amo você assim Amo você assim Não consigo imaginar Minha vida sem você Fez sorrir o meu olhar Trouxe brilho Trouxe brilho ao luar E a luz no amanhecer Se um dia você se perder Meu sonho lhe guiará Minhas mãos estenderei Minhas mãos estenderei Das profundezas do amor Voltarei pra lhe buscar E se me perguntar De onde vem tanta paixão Respondo sem pensar Que você é a razão Chegou para morar Dentro do meu coração Amo você assim Amo você assim Eu amo amar você Sonho que vive em mim Sonho que vive em mim Amo você Você tem damals